Boa tarde, amigos. Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Jimmy Pimenta, do canal Plantar com Jimmy Pimenta. E a dica de hoje é como salvar as orquídeas com esse calor. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, na cidade de Resende, e acho que, como todo o Brasil, está fazendo muito calor. Aqui está beirando os 40 graus. E as orquídeas estão sofrendo muito com esse calor. Calor e umidade é o clima perfeito para a proliferação de bactérias, fungos, que não faz nada bem para as orquídeas. Então, o que eu estou fazendo é uma coisa muito simples, que é tirar ela dos vasos, deixar ela totalmente exposta e pendurada, com as raízes para fora, pendurada, e regando todo dia. Assim, a água bate nela e ela não fica muito tempo úmida. E foi o que aconteceu com essa orquídea. Olha como que ela ficou. Ela praticamente cozinhou os bulbos. Já estava quase perdida e eu resolvi testar, fazer essa experiência. E já está vindo um broto aqui, como vocês podem ver. Ela quer tanto sobreviver, que mesmo esse bulbo aqui, que já está perdido, aqui na ponta está vindo um cake. Cadê? Gente, eu queria já pedir desculpa, porque o meu celular está muito ruim, ele fica travando. E a imagem não está boa. Enquanto eu não troco esse celular, a qualidade do meu vídeo está ficando muito ruim. Mas eu acho que mesmo assim dá para fazer uns vídeos. Esse outro aqui, dá para ver melhor. As raízes antigas, elas estão perdidas. Mas dá para ver que está vindo raízes novas, com esse método que eu fiz. É normal o denfal, ele vir um broto, ele dá a flor e esses bulbos mais antigos perderam as folhas. Mas eles não morrem, eles continuam vivos. Claro que passado um tempo, alguns morrem, com o passar do tempo. Mas costuma depois vir outra arte floral e florir nesses bulbos antigos. Não é normal eles morrerem todos e ficar só um novo, como aconteceu esse daqui. Está todo perdido, morrendo todo. Isso era por conta de muito calor e muita umidade. Desde que foi atacado por algum fungo, alguma bactéria. E fazendo essa coisa tão simples, eu estou conseguindo salvar. Está vindo mais cake. Acabei de ver um pequenininho aqui, como esse broto aqui. Então, dicas simples, mas que pode salvar a sua orquídea. Eu usei mais, foi o instinto mesmo de fazer isso. Esse outro também. Esse aqui, eu simplesmente peguei um pedaço de arame, que estava lá na orquidade. Eu passei aqui para prender, uma coisa tão simples. Estou deixando eles assim e estou molhando todo dia, por causa do calor. E eu não estou tendo problema com essas que estão no toquinho, aí já é diferente. Porque na natureza, elas ficam mais em troncos. Para você ver, aqui não teve problema nenhum. Se ela estivesse no vaso, talvez poderia ter algum problema. Não que não deva ser cultivada em vaso, mas tem que ter, como eu posso dizer, tem que ter um cuidado maior. Como essa daqui, ela está no vaso. E ela não sofreu nenhum ataque nenhum. Ela está bonita. Está com as flores bem saudáveis. Ela está ótima no vaso e com substrato. Mas a maioria está tendo problema. Esse outro dendróbio aqui também, não tive problema nenhum. Acho que por esse, está plantado só na pedra brita. Então, eu não retenho muita umidade. Jogo água e seca logo. Então, pessoal, essa era a dica. Se as orquídeas estão ficando com esse aspecto ruim, as raízes estão apodrecendo, a dica que eu dou e que comigo está dando certo comigo, é tirar do vaso e deixá-la, elas assim, totalmente expostas, com as raízes expostas, sem nenhum substrato. Lógico que depois eu vou pegar, quando as raízes estiverem maiores, vou plantar num substrato novo, bem drenado, para elas ficarem bonitas e não perderem elas. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.